A Univats lançou um edital para selecionar projetos de pesquisa e desenvolvimento de produtos, processos e serviços a serem realizados no âmbito do Parque Científico e Tecnológico do Vale do Taquari. O Tecnovats oferece estrutura laboratorial, além de recursos humanos voltados especialmente para a área de produção alimentícia, tecnologias de proteção ao meio ambiente e energias alternativas. A inscrição dos projetos deve ser realizada na Secretaria de Pesquisa e os interessados no ato da inscrição deverão encaminhar para avaliação do Comitê Científico do Tecnovats um plano de desenvolvimento tecnológico, o cronograma de execução do projeto de pesquisa e orçamento do projeto conforme padrão para os projetos tecnológicos. Todos os projetos recebem aporte financeiro da Univats e uma contrapartida das empresas, conforme está no edital. A inscrição dos projetos deve ser realizada na Secretaria de Pesquisa e Orçamento de Pesquisa e Orçamento de Pesquisa e Orçamento de Pesquisa. A inscrição dos projetos deve ser realizada na Secretaria de Pesquisa e Orçamento de Pesquisa e Orçamento de Pesquisa e Orçamento de Pesquisa.